Fala aí galera, Renildo aqui mais uma vez. Bom gente, hoje eu vou fazer um treino funcional onde preparei um circuito com 4 exercícios. Eu vou dar uma demonstração pra vocês, mas você em casa pode fazer cada um desses 10 vezes. Bom gente, primeiramente vamos montar nosso circuito. No primeiro exercício vamos montar uma fileira com 4 cones, onde será aproveitado para o segundo exercício. A distância entre os cones é de 1 metro cada. Já no terceiro exercício em diante, vocês irão elaborar pequenas travinhas com os cones e deixando na distância de 60 centímetros um do outro. Como os exercícios serão elaborados em casa e você possivelmente possa não ter cones para efetuar as atividades, você pode usar a criatividade, usar garrafas, latas ou o que você achar melhor para elaborar seu circuito em sua residência. Como já foi dado um breve resumo de como será montado nosso circuito, então vamos às atividades. Vamos lá! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, gente, vocês cansaram? Bom, eu estou suado, hein? Sua é qualidade de vida. Se vocês não cansaram, descansa um minuto e repete o movimento de novo.